E hoje, eu trouxe pra vocês um modelinho diferente de peso de porta. Ele é super fácil de fazer. Você pode fazer para vender ou para você mesmo usar. Então, acompanhe o passo a passo, porque essa ideia é bem fácil mesmo de fazer. Como vocês viram, já deixei a medida ali pra vocês. E você vai precisar de duas cores de tecido. Um tecido liso e um estampado. Aí, nós vamos fazer aqui, olha, uma costurinha. Eu vou marcar aqui com os alfinetes. E essa costura, ela vai ser arredondada nessa parte ali do tecido, que é liso, cor lisa. Ó, ali vai ser arredondado. E aqui, tem que ficar aberta essa parte. E aí, vou tirar o excesso de tecido que ficou aqui e desvirar esse tecido. Eu peguei essa ideia, foi uma inspiração do Pinterest. Eu achei bem legal. Um modelinho que eu ainda não tinha trazido aqui no canal. Será que vocês já estão imaginando o que é que vai sair aqui nesse peso de porta? Então, como vocês viram, eu coloquei ali fibra de enchimento. E agora, eu estou colocando um saquinho de areia. Na verdade, eu vou colocar três saquinhos de areia. Vai acompanhando aí no vídeo, que vocês vão ver como eu tô fazendo. Pessoal, se você gostar dessa ideia, deixa um like aqui pra mim nesse vídeo. E se você quer que eu traga mais modelinhos, né, de peso de porta, você pode deixar aqui nos comentários também alguma sugestão. Ou se você quer mesmo, pode dizer, ó, traz mais, que aí eu trago, tá bom? Agora, aqui no final, depois de colocar três saquinhos de areia, eu tô colocando mais um pouquinho de fibra de enchimento. E aí, eu vou fechar ali aquela parte. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa ideia. Aqui, como vocês estão vendo, ó, eu fiz uma costurinha aqui nesse tecidinho. Era um retalhinho de tecido bem pequeno. Ah, e se você não é inscrito no canal, se inscreva. E é importante também você ali clicar no sininho de notificações, né, pra você receber todas as notificações de vídeos novos que eu posto aqui no canal, tá bom? Então, vamos prosseguindo aí com a nossa ideia. Nossa ideia já está quase finalizada. Então, aqui eu coloquei, ó, as anteninhas do nosso caracol. Isso mesmo. Eu vi no Pinterest e aí eu resolvi trazer aqui no canal. E é um caracol que dá pra usar de duas formas. Antes aqui, eu vou fazer o rostinho, né, o formatinho aqui do rosto. Então, eu vou fazer os olhinhos e a boquinha. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que dá pra gente usar essa ideia desse caracol. Tá pronto, ó. Ideia prontinha. Como prometido, é bem fácil de fazer. E agora, aqui, nós vamos enrolar essa parte, ó, tá vendo? Pra ele ficar ali com o formatinho do caracol, né? Então, a gente vai enrolar. E aí, eu vou amarrar uma fita aqui. Como vocês estão vendo ali, vou amarrar, né, uma fita pra segurar aqui o caracol. Esse enroladinho que a gente fez. E aí, vai ficar um lacinho ali, um charminho. E aí, como é que dá pra gente usar esse caracol? Dá pra usar ele como um peso de porta, assim, amarradinho, enroladinho, ó. E dá pra usar ele inteiro, quando a gente quer fechar a fresta inteira da porta. Então, dá pra usar dessas duas formas. E aí, o que você achou da ideia do vídeo de hoje? Eu nunca tinha trazido esse modelinho de peso de porta. Se vocês querem mais modelos de peso de porta, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa ideia. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Vou ficando por aqui. Um super beijo e tchau, tchau!